Vídeo de comprinhas que eu sei que vocês adoram. Gente, passei na loja da Apple, comprei o novo fone. Primeira vez, tá? Eu sempre vejo as blogueiras, enfim, no Instagram, nas redes sociais, falando dos óculos da AC Brasil. E aí fui numa loja própria deles aqui e comprei, tá? Cinco óculos. Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Vídeo de comprinhas que eu sei que vocês adoram. Já deixa like aí também, já se inscreve aqui pra não perder nada. E bora, gente. Não é Natal. Natal já passou, se bem que poderia ser, né? Porque eu estou cheia de coisa aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, por isso resolvi trazer. Bora lá. Bom, ainda no Mood Rio de Janeiro, estou por cá ainda, tá? Então tô aqui no nosso quarto de hotel. Tem vídeo aqui do Rio, pra quem não assistiu. A gente tem vídeo fazendo tour aqui pelo quarto, pela parte externa da piscina, né? Esse aqui é o único hotel do Rio de Janeiro, pé na areia, tá, gente? Muito legal isso. Eu mostro pra vocês como é que chega na praia, que é bem pertinho. Só descer aqui, bem bacana. Também tem vídeo aqui do dia que a gente foi conhecer o Cristo Redentor pela primeira vez. Foi muito especial, foi muito bacana mesmo. E agora, pra finalizar essa semana carioca, vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui, tá, gente? Passei a semana aqui com a minha mãe, a gente trabalhou, passeou, pesquisou, riu bastante. Foi muito gostoso mesmo, fez comprinhas, né? E aí vou mostrar pra vocês o que eu sei que vocês gostam de ver. Bora começar, então? Acho que vou começar por essa cola aqui, que está meio saliente, né? Está aparecido aqui, ó. Gente, passei na loja da Schultz. Não na loja, nas lojas, todas as lojas Schultz e Arezzo, enfim, que a gente passava, nós entrávamos, tá, pra ver as novidades. Enfim, vocês sabem que eu adoro comprar calçado, né, gente? Principalmente dessas marcas que eu já sei que me serve bem e tal, porque, né, eu tenho o pé 39, 40, então não é toda marca, toda modelagem que serve, né? E eu, enfim, como eu sei que eles servem, vestem bem, eu acabo sempre indo na loja, né, nas lojas deles. Enfim, gente, olha só. A minha mãe também calça o mesmo número que eu, né? Vocês sabem. Então, às vezes, a gente faz umas trocas, tá? Na promoção ainda foi, né, mãe? Esse chinelinho aqui. Quanto? 40%. 40% a gente comprou esse chinelinho rosa, ó, que ele tem, assim, o negocinho mais gorduchinho. Bem gostoso, gente, levinho, sabe? E a cor linda também. Estava aqui dentro, mas eu preciso minha mãe usar. A gente vai trocando, às vezes, ó, mãe. E aí, gente, comprei uma rasteira também que eu amei de paixão, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já usei ela outro dia, mas eu coloquei de volta aqui no saquinho pra poder mostrar pra vocês. Olha só que linda. Essa aqui é de coleção nova. Já tinham várias botas na loja, inclusive. Só que eu não, assim, não amei nenhuma e acabei não comprando. Mas eu tô louca pra comprar uma bota nova já pra dar start aí na nova estação, né? No outono e inverno. Afinal, o Amandine já tem vários lookinhos aí prontos pra lançar agora de 9 de fevereiro. Eu já quero estar com o look completo da nova coleção. Mas, enquanto isso, comprei esse aqui que é lindo de morrer. Uma rasteira, tá? Toda dourada. Amei, gente. Achei bonito o tom do dourado. Bem fininha, tá? Levinha, com o seu lado na palha dourada. Comprei essa rasteira e comprei também esta bolsa que eu também já usei aqui no Rio esses dias. Olha que linda, gente. Pra combinar, né? Dá pra usar junto, óbvio. E dá pra usar separado também, que vai com tudo, né? Então, tamanho bom, tá? Eu usei aqui, gente. Até achei que talvez fosse pequena demais, mas eu não achei, não. Então, depois, no dia a dia, sabe? Cabe dois celulares, óculos, carteira, enfim, documentos assim. Bem bom, tá? Eu achei. O que não cabe, óbvio, é a agenda, essas coisas, se for muito grande. Eu gostei, tá? Pela praticidade. Dá pra usar na transversal assim, sabe? E eu sei que eu vou usar muito, muito, muito pela cor, que é neutra. Enfim, eu gosto de dourado também. É isso. O que mais? Que... Ai, minha mãe comprou a prata dela. Tem a prata, gente, que é linda, tá? Só que já tá na mala da minha mãe. Outras coisas que eu comprei que estão aqui na sacola da Schultz, mas não são da Schultz. Biquinis, tá? Nós fomos numa marca, numa loja chamada Paula... Paula Hermany. Acho que é esse o nome. Ela tem biquinis lindíssimos, tá? Lá na nossa região, em Santa Catarina, vende em algumas multimarcas, tá? Minha mãe que conhecia essa marca e aí me levou pra conhecer a loja. Eu gostei muito. Aí comprei este biquinique que é um tom... Tipo, é um vermelho meio mais aceso, assim, mais aberto, sabe? E a parte de baixo vestiu super bem. E aí também gostei desse tom de verde aqui. A modelagem dele também ficou bem bacana. Eu gosto de biquini, assim, mais... Como eu vou dizer, mais liso e mais minimalista, assim, sabe? Sem tanta coisa. Eu acho que, sei lá, eu fico mais à vontade. Acho lindo ver as outras pessoas com biquinis e coisa toda cheia de amarração, diferente, tal, 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 isso e aquilo. Mas eu sou muito, sabe, molecona. Eu gosto de coisa um pouco mais confortável, que eu me sinto segura. Eu posso correr, brincar, virar estrelinha, pular, essas coisas. Esse aqui, olha que lindo, a parte de cima. Um pouco parecida com a outra também, porém, ele tem esse detalhe de aviamentação aqui, bem bonito. Essa cor também ficou linda. E a parte de baixo. E aí comprei outro na Companhia Marítima, que também tem coleções lindíssimas, né? De moda praia. Que é esse aqui, ó. Gostei da brincadeira do tie-dye. Então, parte de baixo. Vocês podem ver que todas as partes de baixo são praticamente iguais, né? Sinal que eu gosto desse modelo. A parte de cima também nesse tie-dye ficou lindo. Curtilinho, enfim, bem fofo, tá? Aí, deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, tá, aqui não tem mais nada. Vamos lá, gente. Passei na loja da Apple. Comprei o novo fone, tá? Esse aqui, o AirPods Pro. Pro. Eu nem abri, tá? Nem tirei da caixa ainda. Enfim, vou fazer isso em casa depois com calma. Porque, enfim, gente, porque eu não manjo muito dessas coisas, sabe? Eu vou pedir ajuda pro meu marido, pro meu irmão. Enfim, eles que saem, eles fazem pra mim. Com figura, etc. Mas acho que também não tem mistério, tá? Eu aqui sou meio preguiçosa pra isso mesmo. Isso que ele é super bom e tal. O meu fone, gente, tá muito velho. Muito velho. Tem, tipo, sei lá quantos mil anos. Já não funciona mais um e o outro, tipo, tá meio capengando. Enfim, tá meio ruim, sabe? Daí eu queria comprar e eu sei que eu vou usar bastante. Pra quem gosta de saber valor, eu paguei dois... Ó, o valor da etiqueta, tá? Aqui no Brasil. Na Apple Brasil. R$2.599, porém, você compra... Você compra no débito ou no crédito uma vez, você ganha 10% de desconto. Então eu paguei uns R$2.300 e pouco, acho que foi. Não precisa ter uma ideia. Fiquei tentada pra comprar o novo iPhone, gente, fiquei. Mas acho que não tá valendo a pena não, tá? Tá uns R$15.000, eu acho. Misericórdia! Sei lá qual é o modelo lá, enfim, qual é o tamanho, né? A capacidade dele, mas sei lá. O próprio vendedor me falou que vale mais a pena comprar, tipo, nos Estados Unidos, né? Então eu vou esperar uma próxima viagem pra lá, daí quem sabe a gente compra. Embora eu tô bem feliz com o meu, sabe? A gente fica, né, fica pesquisando. Vamos lá para mais comprinhas, gente. Olha só. Comprei aqui, primeira vez, tá? Eu sempre vejo as blogueiras, enfim, no Instagram, nas redes sociais, falando dos óculos da AC Brasil. E eu já tinha até olhado no site, mas nunca tinha comprado. E aí fui numa loja própria deles aqui e comprei, tá? Cinco óculos, tá? Mas vamos lá, gente, porque eles têm um custo-benefício muito bom, tá? Varia, né? Mas eles custam entre, tipo, R$200, R$200 e pouco, R$350, cada um, né? Então acho que é um custo-benefício bacana e são óculos bem antenados. Depois que você escolhe o seu modelo, enfim, você consegue escolher a cor da sua capinha. Aí foram essas as cores que eu escolhi. Rapidamente, eu vou mostrar pra vocês os modelinhos que eu sei que vocês gostam, tá, gente? Gente, esse azulzão aqui, um azul escuro com um leve gatinho, mais, assim, grandão, sabe? E eu achei que combinou com o meu rosto, gostei da cor. Embora ele tenha cor, ó, ele não deixa de ser neutro, sabe? Então gostei bastante. Esse outro modelo que eu amei, gente, esse modelo aqui, tom de nude, adorei. Mas, assim, sabe, nesse formato... Eu vou fazendo rapidinho, porque eu não quero demorar demais pro vídeo não ficar muito mistente. Esse aqui, gente, dei uma ousada, tá? Vamos ver se eu vou... Quer dizer, eu acho que eu vou usar assim, tá? É que ele é mais diferente por conta do, tipo, do animal print ao redor. Mas eu gostei do formato. Eu acho que até é igual esse formato aqui, ó, não é? Ou é muito parecido, enfim. A lente é um pouquinho espelhada, mas eu achei que caiu bem, sabe? No meu rosto, gostei. E aí, esse outro modelo aqui, ai, lindíssimo. Esse aqui também, adorei a cor e o modelo. Esse aqui é uma collab que eles fizeram com a Ana Paula Siebert, tá? Eu adoro que a C sempre faz collabs com influenciadores e tal. Enfim, estratégia de marketing, né? Super funciona, porque eu fico louca pra comprar sempre. Dessa vez fui lá e comprei cinco de uma vez, né? Ele é um gatinho, gente, com o cantinho aqui reto. Gostei, gostei do modelo, da cor. Encaixou bem a cor da lente, enfim. Bons investimentos que eu sei que eu vou usar bastante, de verdade. E aí, comprei esse outro aqui também. Deixa eu ver que eu nem lembro mais como é que é. Ai, esse aqui tá bonito também, hein? Um pouco mais geométrico, tá vendo? Uma cor boa também, neutra. Porém, diferente, sabe? Foge do preto básico, enfim. Próximas comprinhas, gente. Comprei um negócio. Gostei muito. Entrei sem pretensão na loja. Acabei saindo feliz da vida com a minha escolha. Olha só, gente. Esse Air Max, fala? Nem sei, eu acho que é, né? Enfim, esse tênis da Nike aqui, ó. Todo coloridão. Gostei, tá? É colorido, porém tem cores neutras, assim. Tipo, que meio que são fáceis de combinar. Como mostarda, coralzinho. O laranja, que tá bem alto agora, sabe? Esse tom de azul aqui, fácil. Porque, né? Enfim, azul, azul, jeans. Sempre fácil de combinar. E eu gostei bastante. Serviu bem. Comprei também 40, tá? Deixa eu ver se tem preço aqui. Eu falo pra vocês. Aqui não tá mais... Eu não tô mais com a caixa aqui, gente. Porque eu acabei pedindo pra deixar a caixa na loja. Porque pra eu transportar ia ficar ruim. Não lembro quanto eu paguei. Mas, tipo, não foi muito caro, tá? Foi, acho que uns 800 ou 700, 800 e pouco, assim. Achei um preço legal. Até porque, às vezes, é mil e tanto, né? Um tênis assim. E aí, comprei também essas meias coloridas, né? Pra fazer uns looks bem styles, assim. Vamos lá. Falando em calçados, deixa eu mostrar aqui o que eu comprei, gente. Da Crocs, tá? Para o meu baby. Ele adora Crocs. Ele usa bastante Crocs. Mais do que chinelo havaiana. Porque o chinelo não fica muito no pé dele. E o Crocs, ele acostuma e ele gosta. Ah! E ele vai amar isso aqui, gente. Do carro. Socorro! Já comprei tamanho 9. Vocês acreditam, gente? Meu Deus, como eles crescem, né? Então, esse Crocs aqui que eu achei bem diferente. Bacaninha, né? Quando eu fui pagar, quase caí de costas, tá? Esse Crocs, gente, cadê? Cadê a notinha? Acho que eu já juntei tudo e joguei fora. Meu Deus, mas eu achei que ele custou uma fortuna. Foi, tipo, sei lá, 259 reais. Crocs dos carros. Mas, tudo bem, né? Comprei, porque eu sei que ele usa bastante. Ele vai amar por ser do carro. Eu comprei outro também pra combinar com o uniforme da escola dele. Azul! Ah, que lindo! Não só por isso, mas porque também usa bastante, né? Então, sei que agora ele vai usar bastante nessa época. Porque ainda é quente e tudo mais. Então, vai usar. Aqui também, gente. Tem duas garrafinhas. Da Bento. Vocês conhecem a Bento e a Fábula, que são as marcas infantis da Farm? Aqui, né? Rio de Janeiro tem muita loja da Farm e tem também algumas lojas da Fábula. Eu e a minha mãe escolhemos essas garrafinhas aqui pros meus sobrinhos. Olha que fofa. Essa daqui é aquela que mantém água bem gelada. Fresquinha, né? Enfim, por até 24 horas. E água quente por até 12. Então, acho que vale super a pena, tá? Ó, então esse aqui vai pro meu sobrinho Henrique. Que tem essa estampa bem legal. Azulzinho também eles usam na escola, né? Enfim, agora que voltam as aulas e tal. E esse aqui pra minha sobrinha Antonella também. Bem fofo. De menina, ela vai amar, gente. Olha só os tons com estampa ali. Bem legal, né? Vamos lá, continuando, né? Já que eu falei do Bento, deixa eu mostrar aqui. Comprei uns lookinhos pro Lohan. Vocês me pedem muito. Tipo assim... Ai, antes você compra as roupas dele e tal, não, tal. Enfim, gente. Eu vou variando. Mas eu gosto bastante da Bento. É uma marca cheia de personalidade, né? E tem roupas, assim, bem estampadas, coloridas e tal. Então se você gosta desse tipo de roupa pro seu filho, eu recomendo, né? E eu também compro bastante na Zara. Que daí são roupas, às vezes, mais clean, mais minimalistas. Porém, super modernas, sabe? Porém, na Zara, pro Lohan dessa vez, não comprei nada. Comprei pra Naomi e depois eu mostro. Porque é assim, né, gente? A gente deixa de comprar pra gente pra comprar pros filhos, né? Olha só. Camisetinha estampada de tubarão. Ele vai adorar. Esse lookinho eu amei, gente. Olha só. Com o jacaré surfista e a bermuda. Vê se não é a cara dele isso aqui, gente. Ele vai amar, inclusive, ó. Dá pra usar com o Crocs, entendeu? Já temos o lookinho formado. Aqui tem mais um também, ó. Bermudinha, que tem o coco ali estampado. E as roupas são super confortáveis, assim, sabe? Então eu gosto disso. Pra mim, roupa tem que ser confortável, independente da idade. Pra mim, que sou adulta, tipo, só gosto de roupa confortável, imagina pros meus filhos, que são crianças, né? Que brincam, enfim, muito... Se mexem muito mais que a gente. Essa camisetinha listrada também com o coquinho ali, estampado. Aí mais um conjuntinho também, eles têm muito conjuntinhos assim. E eu gosto muito de conjunto, porque eu acho que fica fácil de combinar, sabe? Porque tá ali, entendeu? Tá ali, não tem erro, não tem como fazer essa combinação, entendeu? Não ficar feio. E olha só que legal também esse aqui, gente, com estampa de planeta. Com a bermudinha também, bem molinha, confortável. E esse outro aqui eu amei demais, com tubarão macrelo. É esse o nome? Acho que é, né? É o camisetinha com a bermudinha toda estampadinha. Vai ficar um fofo, gente. E a gente usa muito esse tipo de roupa. Então eu compro, assim, feliz da vida, tá? E agora vamos a algumas comprinhas pra Naomi, né, gente? Porque, afinal, a gente compra pra um, compra pra outro e assim vai. A ideia dela, eu acabei comprando na Zara algumas pecinhas. Comprei esse pijaminha aqui. Olha que fofo, gente. De... Bem basiquinho, sabe? De malinha, mas de verão, fresquinho. Então acho que ela vai usar bastante agora. Aí, gente, eu sou louca por camiseta, moletom, sabe? Conjunto. Essas coisas que são realmente bem confortáveis. Esconfe, porém, estilosas. E olha que coisa mais fofa essa camisetinha aqui com as florzinhas no neon. E aí, junto, fiz esse conjuntinho com essa calça de rebaninha pra poder usar. E também, né, pra poder fazer outras combinações. Aqui, esse moletom de cogumelo, gente. Tá fofo demais, né? Olha só, uma modelagem mais soltinha, sabe? Mais oversized, assim. Acho que fica ainda mais estiloso. E aí, a minha mãe escolheu esse macaquinho. Olha que fofo, gente. Todo na lese. Olha que lindinho o macaquinho. Costas, olha só, com a alça. Tem elástico. Então, tipo assim, é chegar e usar, né? Porque, assim, já tá... Esse aqui é um tamanho 12x18. Mas, tipo, super vai dar agora pra usar ainda nesse restinho de verão que tem. E aí, também, ó, uma calça jeans que é muito importante, né, gente? Inclusive, dá pra fazer assim, ó. Usar o moletomzinho com a calça jeans. Ou com essa calça aqui de ribana. Vocês sabem uma coisa também, uma dica, né? Enfim, vocês podem usar ou não, né? Aplicar ou não, mas o que a gente gosta de fazer quando compra roupinha pras crianças, eu, minha mãe, enfim, é já meio que comprar o conjunto, sabe? Tipo, assim, mesmo que não seja conjunto, a gente já monta o conjuntinho pra não ficar aquela peça solta ou normal, que às vezes a gente não consegue aproveitar e usar da maneira que gostaria, sabe? Então, eu meio que procuro, assim, já comprar as peças juntas pra poder depois... Às vezes eu até fotografo, tá? Fotografo, enfim, guardo ali numa paixinha no celular pra quando eu quiser usar, tipo, já sei, é assim, é assado. Porque a gente esquece, né? E vai uma pra lavar, outra não vai, outra vem, outra... Enfim, fica aquela confusão, mas afinal, tudo certo. Ah, e comprei também na Zara, gente, uma calça pra mim. Gostei muito dessa calça, inclusive lá na rede vizinha, não sei se pode falar aqui ou não pode, lá no Tic Tic, sabe? Eu fiz um videozinho mostrando ela no corpo, tá? Eu vi ela, bati o olho, experimentei, gostei muito, tá? Cintura mais alta, tem uma perna mais reta e ela é um pouco mais curta também, achei estilosa. E a barra desfiada, tá? Com elastano, uma delícia. Sei que vou usar demais da conta. E outro lookinho também que eu comprei pra mim foi esse aqui da Dress 2. Entramos nessa loja, que é uma marca carioca, inclusive. Gente, tava com 60% de desconto, tá? Tipo, valendo muito a pena. E eu bati o olho nessa calça, nessa jaqueta. Amei, porque é bem estiloso, é o tipo de peça que eu gosto, sabe? Já fiquei imaginando um aerolook, alguma coisa assim. Olha que legal, gente, uma jaqueta. Tem esses recortes e aí costas. É a mistura, né, do off-white com o nude. Achei bonito demais, ela tem um tecido tipo uma sarja, sabe? Então ela tem um pouquinho de estrutura, assim, ficou bem legal. E olha essa calça que linda também, gente. Ela é mais solta um pouco, sabe? Com recorte aqui, ó, na barra e na lateral. E aqui no cos, elástico. Ai, gente, vestiu tão bem, gostei demais, tá? Então já fiquei imaginando vários lookinhos estilosos pra montar com ela. Olha a bagunça ao meu redor. Meu Deus! Olha isso. E eu ainda tenho que arrumar, arrumar tudo isso, colocar na mala, que daqui a pouco a gente tem que ir pro aeroporto. Mas, enfim, gente, foram essas minhas comprinhas aqui do Rio essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, a gente deixa muito like, comenta aqui o que vocês acharam das minhas compras e se querem reem mais, eu faço mais vezes. Porque, assim, nem sempre a gente traz pra mostrar, né? Na verdade, eu faço isso muito pouco aqui no canal. Mas se vocês gostam, de repente, posso trazer mais vezes, tá? Quem não me segue no Instagram, já me siga no Instagram também, que lá a gente se fala todos os dias. Tem o tic-tic também, não sei se pode falar essa coisa, né? A rede vizinha, não sei por que que tem essa rixa, gente. Não sei, não entendo isso. Vamos, né, todo mundo ficar de boa. Mas, enfim, também vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso, gente. Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma